Como cadastrar o chip da Vivo aí no seu celular de uma maneira fácil? Detalhe, galera, se você está assistindo esse vídeo, né, não destaque o chip ainda, se você não destacou, porque tem um jeito certo de você destacar o chip e muitas pessoas perdem o chip antes mesmo de colocar no celular, então presta muita atenção. Ponto importante, né, antes de mais nada, meus queridos, coloca aqui na descrição qual foi o preço que você pagou no chip e a região de você, por curiosidade. Aqui, né, na nossa cidade, aqui no interior de São Paulo, a gente pagou R$15 no chip e não veio com nada de crédito. Então coloca aí, tem gente que paga R$20, R$30, R$5, coloca aí de curiosidade para saber e quando a pessoa for ler também, você vai estar vendo quanto que está pagando em cada região para a gente saber de curiosidade. Então, basicamente, galera, quando você for destacar o chip, você destaca dessa forma, está vendo aqui, ó, este aqui é o contato, você destaca do contato para trás. Muitas pessoas fazem assim, ó, e aí acabam danificando e quebrando o chip. E aí, se quebrar esse contatinho, já era, tem que comprar outro. Pegou o chip aqui, ó, colocou na bolsinha do chip, ok? Ele vai identificar. Quando você ligar ele, o que você vai ter que fazer? Tem uma breve configuração muito simples. Muitas pessoas não conseguem ativar o chip por um erro simples dele. Então, ó, colocamos o chipzinho aqui, ele já vai reconhecer a rede, está vendo, ó, sem sinal de rede, espera um pouquinho, ele já acha a rede aqui vivo, beleza? E aqui, o que acontece? Ele está sem sinal porque tem as configurações que tem que fazer nele, né, meus queridos? Então, galerinha, o que você vai ter que fazer? Ó, ele já achou a rede depois de um tempo. Primeira coisa, muitas pessoas, assim que você colocar o chip, vai receber um SMS de conformação. Muito cuidado aí também. Tem chips que já vêm com os números pré-determinados de região. Tem outros chips que é de qualquer região. Muitas pessoas também, quando vão colocar o código, inicializar o chip da Vivo, colocam o DDD errado sem querer. Então, por exemplo, ó, eu quero cadastrar para o DDD 11, São Paulo. Sem querer, coloca 21 lá do Rio de Janeiro. Sem querer, coloca 31, Minas Gerais. Então, muito cuidado na hora do cadastro, beleza? Vai chegar um SMS para você. Você espera esse SMS chegar. Você vai colocar as confirmações e os códigos através desse SMS aí, beleza? Vai cadastrar o seu CPF, vai cadastrar o seu endereço. E aí você vai precisar fazer uma recarga depois para poder ativar e você colocar dentro de uma promoção de internet. E aí você vai sair utilizando. Geralmente demora 24 horas para poder fazer o quê? Para poder chegar esse número. Mas, normalmente, normalmente, na maioria dos casos, chega em 20 minutos, tá? Mas pode ser até 24 horas, dependendo do sistema. Ponto importante. Verifique se a sua rede está pegando. Se não estiver pegando, pode ser que o local que você esteja utilizando esse chip, o seu celular, não tenha acesso à rede da Vivo. E aí é legal você perguntar se tem rede, se não tem rede, e ir tentar fazer esse procedimento em um outro local geográfico, né? Outro local físico. Não chegou nenhum SMS para você, você vai ter que ativar via ligação. Como que você faz isso? Teclado aqui. Então, aqui, você vai discar asterisco 8486 e vai colocar para ligar. Depois que ele ligar aqui, o que vai acontecer, galerinha? Independente do celular que você estiver utilizando, se é Android, iOS, ele vai cair numa central de atendimento via telefone. E aí, por essa central, você consegue abrir o teclado e digitar o seu CPF, digitar tudo certinho aí, beleza? Ponto importante. Depois que cair na central de atendimento, você consegue digitar o seu CPF e fazer o cadastro aí, e já sair utilizando essa linha. Um ponto muito importante é, na hora de você cadastrar o WhatsApp, lembre de ativar as senhas de segurança do WhatsApp, porque faz total diferença na segurança e no seu uso aí. Não esqueçam também, né, meus queridos, de quando você cadastrar o número através do 8486, demora aquele tempinho lá para poder chegar o número. Então, na hora de você colocar a sua primeira recarga, verifique se o número que chegou para você, que está disponível, está no DDD correto, é o seu número. Faça uma ligação de um outro celular para o seu celular, tente ligar para um outro celular para verificar se está funcionando tudo certinho, para não precisar depois, né, você sair e comprar um novo chip, se caso você perder esse número aí ou danificar o chip. Qual que é a dúvida, né? Coloca aqui, não esquece, meus queridos, eu sei que você assistiu o vídeo até aí, que deu certo já, mas comenta aí quanto você pagou no chip e qual foi a região que você comprou o chip. Detalhe, né, segue a gente, né, do Rafael Pimenta, deixa o like, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo. Meus queridos, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!